Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de debates. Hoje vamos utilizar uma gestão, que pode ser facilmente substituído por um capo de uma esfergona, um capo de uma vassoura, algo assim. Quem não tiver nada semelhante em casa pode sempre realizar os exercícios sem nada, ou seja, imaginando que tenha uma gestão na mão, ok? Ora, vamos iniciar o aquecimento, por isso deixar o quadril para jato daqui do lado. Vamos fazer um aquecimento mais simples do que fizemos nas aulas anteriores, ok? Mas vocês, se quiserem, podem sempre recorrer ao aquecimento feito e ver o aquecimento feito nos outros vídeos, está bem? Ora, vamos aquecer a parte do pescoço, rodando, devagarinho. Respira, vou calma. Pessoal. Agora vou a planta, e volta. Último. E os ombros, vamos rodar no máximo, máximo para trás, máximo para cima, máximo para cima, máximo para baixo, sempre assim, ok? E sentirem e verso, para trás, aqui há bem, bem. E vamos passar para a círcula, aqui vou pedir que rodem bem o círculo, como se tivessem e fazer um círculo, ok? A desenhada o círculo, como assim, do outro lado, a mesma coisa. E joelhos, vamos unir os círculos inferiores, costas direitos e desenhos assim, com os olhos. Apenas o círculos, ok? Outro lado, a mesma coisa. Vamos lá. Ok, e vamos deitar muito a bit. Fazer o relaxado. Agora, vamos iniciar com membros inferiores esticados, marcidos lá para trás. Agarro no bastão desta forma, ok? Quatro dedos à frente, lá atrás, e tento esticar os nossos dedos, ok? Para começar, vamos só trazer o joelho ao peito, e bastão à canela. Mais à frente, conseguirem trazer. Bem determinamente, para os ovos. Muitas das vezes, para chegar mais à frente, a doença aqui, a cervical, não pode acontecer, ok? Vamos abrir o peito, puxar a perna, para ir para o terminal. Ora, enche o peito, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Ok, a seguir, vamos elevar os ombros e a cabeça. Ora, traz o joelho ao máximo à frente, a pincel ao máximo ao peito, e ombros, peito aberto, ok? Ou seja, os ombros vamos afastar os bem das orelhas. Ora, contrai para o abdominal. A daninha, ora. Vamos fazer duas vezes em cada perna. Atenção à perna fica no chão, deve estar esticada. Ok? E a última. Ok? Próximo exercício. Vamos puxar o máximo, o joelho ao peito. Vamos subir a cabeça e vamos tentar colocar o bastão à frente do pé. Ora, nem todos nós conseguimos fazer isso, ok? Então, quem não consegue, fica aqui. Ok? Quem consegue? Põe-te no pé. Cabeça ao chão e puxa um pouco. Ok? Volta a subir, tira e vem mais. Sobe, pé, bate no pé, desce, puxa um pouco. Pega aí. E vem em baixo. Novamente. Lá à frente. Pé, desce. Vão lá. Mais três. Ora, tal como eu preferi, quem não consegue fazer, dá-se só à canela e pode mesmo puxar. É a mesma coisa, ou seja, em vez de estar a fazer ao pé, puxa aqui. Ok? Faz isto. Ok? Vamos lá. Última. Puxa. Pé. Puxa para não conseguir. Puxa para não conseguir. Puxa para não conseguir. Puxa para não ser em baixo. Sobe. E tira. Muito bem. Vamos fletir. Já os membros de periós. Vamos fazer com os dois joelhos ao peito. Tenta colocar lá para os dois. E se conseguir, marcha, desça e puxa um pouquinho. Sobe. Baixou. Ora. Novamente. Inspira. Inspira. Baixando. Ora. Novamente. Ora. Quem não consegue, à semelhança do que fizemos atrás, vai puxar nas canelas. É que este está a fazer o exercício na planta dos pés. Ok? Mais dois. Puxa. Ou seja, faz aqui. Ok? Puxa. Puxa o máximo aqui. E bem abaixo. Os outros. Ali. Puxa. E tenta puxar. Baixou Lá para baixo Vamos esticar os veículos Inferimos Vamos subir Vamos tentar subir mais alto E aproximar o máximo do pé Atenção à costura de ombros A tendência é fazer isto Não É preferível ficar mais em baixo As costas dos ombros A linha não está mais direita Do que a estrada do que a fazer isto Atenção Olhar os dedos, perna esticada Perna esticada, bem abaixo Inspirando, sobe Centro, bem para ele Atenção à posição da cabeça Não olha para o teto Não exagerar Bem abaixo Para a desinca da perna Centro, bem para o meio Mais uma Em cada perna Acorda E puxa Ok Basta o olho ao lado Puxa o olho ao peito Aperta e agira um pouquinho Ok Voltamos a colocar o dois tempos nos braços Lá de atrás Vamos trazer os joelhos ao peito Vamos trazer os joelhos ao peito Mas não tão ao peito como fizemos à pouco Vamos fazer o género de uma luzinha com as canelas Ok E até mais ou menos que os joelhos fiquem na direção da bacia Se tiver a fecha a bombar Não se vê a se sentir a tua bombar Então puxa um pouco mais os joelhos ao peito Caso contrário Deixa ficar a mim Ok Agora vamos subir Vamos tentar colocar ali o bastão Mais perto das cadenas Ok Bem abaixo Inspirou Ou seja, em esquentar Contraia essa abdominal E expira Vamos fazer cinco ao todo Por isso Mais duas Aligna o meu ombro Nós afastamos o ombro das orelhas Só mais um Ok Vamos fazer com pernas esticadas Muitos superiores lá para cima Assente sempre Derrubo bem Estica E agora Sol Flap Com os manos ao peito E agora Pés ao chão Agora a bola está a subir Inspirando Flap Faz a descida Inspirando Ok Vamos lá mais três Sol Desce Mais duas E última Ok Vai estar lá atrás Vais ao peito Oxila Um pouco No peito Vamos esticar Membros inferiores E agora aqui Imaginemos que o corpo é uma folha de papel Vamos começar a levantar uma das pontas Uma das pontas Que será a cabeça Estica os braços Contraia o terminal Contraia nada Ok Percílios esticados Ponto lá para frente Tem que o olhar Segue o bastão Ok E isto Sol Até aqui Aptou Aptou Vem abaixo Inspira Vem a espetar Ora Sol Expirando Vem abaixo Espira Volta a subir Expirando Mais duas Respira Respira Volta a subir Expirando Olhe aos ombros E mais uma Respira Respira Ok Próximo exercício Quem não consegue subir Vai ficar Aqui Ok Vai fazer isto Dantes Ok Ok Faz o mesmo exercício Mas com o tronco No chão Quem consegue A planta estará atento E vai subir um pouquinho mais Essa folha do teu pé Ok Ali Traz os dois ao frente E Toc Daquela Pé para o chão E Deve para a aberta Atominal Vai para o direito E desce Devagar Ok Agora vamos fazer com a perna A mesma coisa Ata para a frente Para os ombros Na perna Não é preciso exagerar A fazer A perna Ao vento Ok Vamos lá para a frente Puxa Mais uma em cada perna Atenção aos ombros Que a tendência é subir Com o tronco Muito Muito Engolado Ou seja Como eu fiz a dar a regida Ok Isto Não afoga A cabeça Nos ombros Ok Agora vou fazer a última Ok Vamos tentar fazer a mesma coisa Com a perna Com o membro superior Esticado lá em cima Ora Quem não consegue subir Mais uma vez Ou sente dor no meu armário Vai ficar Vai fazer aqui Ok E se doer o escoço Ou se for com dor A dor está ali Baixa e faz aqui Caso contrário Fica O que vão fazer O exercício É um pouquinho mais exigente Sobe Progressivamente Perna para a perna Costas direitas Vamos afastar-nos das orelhas E tenta subir Um pouco A perna Não exagere Não é preciso Ok Até porque precisa exagerar Alguns conseiros O que é que vão fazer Isto Porque querem subir Que é o que fosse muito De subir A perna E alguma Antigamente Como jogando A parte do trono Ok Por isso Deixe a perna mais em baixo Faz atenção Aos ombros Baixa a perna E Deixe Controla Controla Vá Vem Sobe Para lá E tem sempre ali Um segundinho A dois De onde és Volta Baixa Ora Inspira Tenta trabalhar A parte Inspiratória Inspirando E expirando Profundamente Abre Baixa Sobe Mais uma Abre Mais um Abre 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 E o último a fazer. Vamos lá. Não custa nada. Ok. Vamos ao limpar um pouquinho mais a exigência. E por isso, Mirko, vou adaptar o exercício. Exercício fácil, ou mais acessível, digamos assim, sobretudo para quem não ou que pratica Adicionalmente o exercício é, pernas flexidas, joelhos ao peito e já fizemos aqui, ok? É só ir ali e viramos. Inspira para baixo, expira, 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 ok? Exercício fácil. Ora, exercício um pouco mais exigente. Veja, não fica em gato, fizeram-se a superior. A superior bênção. Conta para frente. Sobe. Flete pernas e estica ali a frente, ok? Atenção à posição da vossa cora. Isto nada certo, ok? Se não conseguirem porque doem ao ar, flete pernas. Faz assim, ok? Faça o contrato. Estica. Pés no chão. Estica. E deixe. Vamos lá. Solta. Solta. Forte. Vai em cima. Baixa. Mais três. Vai. Muita atenção à vossa cora, ok? É o mais importante aqui. Querer levantar, esticar as pernas e escurrar a parte da bruna. Não serve não, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer mais, não é? Paulinhas. Aqui é o fundo. Vai. Baixa. E? Aqui, bastão lá atrás, joelhos ao peito, aperta bem, puxa bem, tem que sentir toda esta zona de mão mais simples, ok? Laja a cervical, vamos curturar a cervical, mudando para carinho para um lado, mudando para carinho para o outro, na cabeça. Não perde o mão no contato com o tapete, ok? Estica os membros anteriores, traz o outro ao peito, afasta o mão das orelhas. Vamos deixar a canela para a praia, seja no meu caso, perna direita, mão esquerda. Coloca a outra mão ali para o lado, e agora joelho para um lado e o rosto para o outro. Não deixas o corpo vir atrás, ok? Não tem isto, tenta aproximar o dedo do chão também, se estiver tudo esta zona. Bem? Agora, esliza, peça do chão, vamos buscar o outro lado, e aqui vai acontecer a mesma coisa. Mão contrária, joelho, outra mão ali para o lado, e respeita, e há algum lugar que tem que expirar. Fiquei a respirar, e a esperar muito um tempo. Um. Muito mais. Pronto. Solta. Por hoje é tudo. Fica bem. Até à próxima.